Pessoal, a gente está fazendo aqui uma coletazinha do ICP-N-Doc da Triton. O aquário está enfrentando uns probleminhas com cianobactéria e a gente vai esperar o resultado deles. Coleta na casa do cliente e envio toda a responsabilidade nossa para o ICP-N-Doc da Triton. Vamos abrir aqui, ó. Esperar aqui no caso. Registrado. Aí a gente coloca a etiqueta e envia direto para a Alemanha. Tchau. 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 Tchau.